E aí, seus voados, beleza? De hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lado da Hornet, rapaziada, mano. Seguinte, hoje eu vou gravar o desafio... Tá bexiga. Quase acertou na minha cabeça, Messias do Lado. Tá louco? Tem um monte de bola aqui, moleque. Eu sei, para de jogar, louco. Aqui. Nossa, qual acertou na minha cara, doido? Mano, tem um monte de bola, velho. Na moral, hoje o desafio do travessão vai ser aqui em casa, velho. No mini-golzinho, velho. Na moral, ó. Só para você ficar com medo. Vixe, quase que acertei. Ó, ó. Toma! No travessão, filho. Eu peguei, gente. Pode tomar o coração. Olha o bota do meu tchopão. Eu tive a pena de ver o tapa de qualidade que o Lado dá. É? A gente teve que gravar um vídeo. Com o profissional, vai, vou. Vai. O domina. Toma aqui, Lado. Vamos ver. Gol, né? Eu falei que ia fazer o gol? E fora, porque eu falei que ia fazer fora. Ah, tá. Travessão, porque eu falei que ia a travessão. Ah, Bruno, vai, 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 vai. Nossa, Vitão, que chute de letra bonito, mano. É maravilhoso, mano. Seguinte. Quem vai participar? Brunão, você vai? Vou, mano. Eu vou. Renanzinho? Vitão? Eu quero para me redimir, porque eu último passei vergonha. É mesmo, passou vergonha mesmo. Gui, você vai participar? Eu vou, com certeza. Demorou, mano. Seguinte, rapaziada. Vamos fazer assim, três chutes de cada um? Bora. Eu estou comendo, você como assim? Gostosinho. Não, você colocou o dedo. Mano, a distância que dá o reto da árvore aqui, ó. Rapaziada, cada um vai ter três chutes na trave, tá ligado? Três chutes ao gol. Quem acertou a travessão, já sabe, vai ganhar. Essa bola que o Rambim comeu, eu estou até triste. Quer colocar a câmera lá? Não tem erro. Isso, não vai ter erro. Eu vou colocar a GoPro mirada aqui no travessão. E quando acertar, vai pegar aqui na câmera e... Não, todo mundo vai ver. Pega uma cadeirinha lá, coloca a cadeirinha. Isso. Todo mundo preparado? Já preparei a GoPro ali. Três chutes, três chutes. Ó, seguinte. Quem perder, vai pagar a Coca de hoje. Quem não acertar na travessão? Combinou? Um lanche, um lanche. Demorou. Último, último. Joaquim, pô. Vai, cara. Joaquim, pô. Ô, gente. Vai, vai. Vai, vai. Joaquim, pô. Mas não por último. De novo, vem. Joaquim, pô. Joaquim, pô. Que pulinha é esse, cara? Joaquim, pô. Otário. Joaquim, pô. Eu sou o terceiro. Vamos ver quem vai ser o último. Pô, pô. Já vai ser meu último. Ih, perdeu. Então, ficou assim. Bruno, Pitão, Gui. Eu sou o terceiro. Eu e depois o Renan. Certa, vai. Três chutinhos de cada. Isso. Vai, deu, bravado. Otário. O primeiro chute já perdeu, já. Ruim, ruim. Perno de pau. Perno de pau. Toma, perna. Não, não, não. Vai que não. Vai, mais um. Vai, Bruno, não. Vai, Bruno, não. Nossa. Horrível, mano. Horrível. Ô, Bruno. Ó, o que você tem de música, você tem de ruindeza. Biste Maria. Errou, velho. Errou todos. Vai, Vitão, Vitão, hein. Vai, Vitão. Ah, ó. Ô, gra... Ô, ô. Acertou. Acertou no mundo, Gui. Goleiro. Vai, Vitão, vai, Vitão. Vitão, mano, eu confio no C. Vai, Vitão. Uh, pegou muito em cima da bola. Ô, Vitão, eu tava confiando no C, Vitão. Não, mas tem a última. A última é a... Cadê aí, Gui? Ó, o Gui. Vai, vai, vai. A última, Vitão. Ui, foi quase, mano. Quase. Vai, Gui, agora é você. Agora é minha vez. A hora do pai brilhar, né, pai? Porque, tá ligado, né, Pelas? Vai escurrir. Vou te dar uma bola. Vai lá, ô, Traviziones. Oi, Alô! Nossa, correu pra vitória, ó, o Gordinho. Tá ligado, né, Pelas? Ah, beleza, né? Vai, não. Uh, o Gui acertou, mano. O que? O que? Aurelio. A camiseta, eu não posso tirar. Ah, eu tomo o cartão amarelo. Perdão, vou me deixar a camiseta. Aqui, ó. Vai, vamos que vamos, moleque. Ai, que frigo, eu tô. Quero logo, vai colocar desavesso. Vamos ver, vamos ver. Ih, Gui, eu acho que foi sorte de principiante, mano. Pode ir? Pode acertar, pai? Claro, pai. Cureza, Fé. Ai, qual acertou ali, ó, a câmera? Se acertar a câmera, ó, se acertar a câmera, é menos cinco pontos. Não, Léo. Ixi, o Léo. Ó, as bolas vêm na direção dele, hein. O Gui tá aí no primeiro lugar. Se liga, vai. Se liga. Se liga, vai. O Gui tá no primeiro. O Léo tá no segundo, mano. Uh, boa, 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 boa. Dois, três. Uh, empatou com o Gui. Cala, moleque. Não, não, parceiro. Vai, vai, vai. Mais um, mais um. Só tá assim, ó. Tá lá. Quase. Empatou com o Gui. Você tem que desempatar com ele. Pegou, não. Não dá no replay. Pegou, não. Vocês viram, hein, rapaziada? Não, não. Foi perto, foi muito perto. Acho que foi muito perto. Tava do lado ali, rapaz. Triscou. Não, é um milímetro ali. O Renan, ele caiu outro. Então é mais difícil, eu acho. Ué, que lógico que não. Se ele chuta com o pé aqui, ele chuta de esquerda, é a mesma coisa. Renan, você tem que acertar uma, senão você vai ser desclassificado. E aí, a bola tá dura. Quer murchar a bolinha? É... Ah, moleque. Olha a cara da derrota ali, ó. Não, dá um... Hoje eu tô com... Dá um som na cara do Bruno, pra ver, assim, ó. O Bruno, o Bruno vai ver, assim, ó. Eu tenho um... Vai logo, não corta o embalo, não. Uia, mano. Todo mundo acertou uma. Eu, o Gui, o Léo. Vocês já estão desclassificados. Vocês já vão pagar a Coca-Cola. Já perdeu, irmão? Depois eles podem disputar entre eles quem vai pagar a Coca-Cola. Depois... Só nós, só nós. Joaquim, pôp. Joaquim, pôp. Joaquim, pôp. Você é o último. Pô, pô. E o Gui é o primeiro, mano. De novo. Gui com três bolas. Eu... Mano, vou... Mano, vou... Ui, quase, Gui. Mano, o desafio travessão é da hora, mano. Porque, tipo assim, é habilidade do cara, mano. A gente já está dentro da competição, né? Ganeza, né, Fela? Olha ele. Partiu, não bateu no travessão. Uuuuuh! Não vê, não vê, já. Não vê, não vê, mano. Foi, foi. Top. Acho que é mais difícil que o travessão. Tureza, Tureza, Tureza. Você está na plataforma, né, Fela? 70 graus. Bateu, Fela, bateu, Fela, bateu. É, foi isso aí, mano. Eu tenho que sair disso aqui, ó. Cancela, cancela o Gui. O Gui não pode ganhar. Obrigado, né, Fela? Mano, ó, segura aqui. Já vai ele. Tepa pig para a batida. Comédia. Comédião. Vai, Léo. Quero ver. O Gui está treinando lá. Para aí, Gui. Sem treino. Mano, eu vou acertar a ideia, mano. Eu vou ter que acertar todas. Eu estou com três. Então vai, então. Você está com duas. Três, não vale? Duas, duas. Você acertou duas. Duas. Você está maluco. Lagranginho safado. A primeira você errou. Lagranginho. Vale? Eu acertei um. Ó, você teve... Você teve três chutes. Dois você acertou. Até não vê. Vale? Vale. Começou de novo. Ah, eu acertei de novo. É. Tô sorte. Meu Deus do céu. Por isso que não terminou o ensino médio. Eu não vá. Tá tudo bem, ninguém. Nessa nova competição. Desculpa, né? Se você errar mais um, Léo, já era. Vai, vai, vai de novo. Que daí tem eu agora. Perdei pro pai, perdei pro pai. Eu já perdi pro Gui. Vamos ver. Vamos ver. Mano, eu meti um picudão agora. Vai, acertei. Pô, se... Mano, queria acertar um. Se eu acertar um, eu estou pelo menos em segundo lugar. Isso. O Gui tá em primeiro. O pessoal só lembra do primeiro lugar. Não lembra nem de segunda e de terça. Ah, vai dormir, Gui. Cagada, pega. Vai, Fela. De primeira, mano. De primeira. Reclama de bola. Ih, tá... Ih, eu tava pensando na merda ali. Deu a bola. Tchau. Tu é, mano? Beijando a bola aí. Dá essa aí, Vitão. Nossa, o Vitão chutou torto, hein. Um, dois, três, e... Olha, mano, não fui quase, velho. Ficou em segundo lugar. Segundo lugar. Ficou em primeiro, segundo, mano, eu perdi. Agora o Vitão tem que disputar. É mesmo. Ó, vamos ver quem vai ficar por último e vai pagar a coquinha pra nós. Não, você não vai roubar. Vai, vai de bicicleta. Vale. Acerta pelo menos, vale. Vai, vai primeiro, vai. Vai, três chutes. Ó, três bolas. Preparou? Eu confio no Vitão, eu confio no Vitão. Vou, vou, vou alinhar você aqui. Vai pra onde? Vai pra cá? O outro. Vai, eu tô te esperando. Descobrou. Pode trocar o lado? Vai, vai, vai. Não, esse aí não vale, Bruno. Fica aí. Oi, eu senti que essa eu ia. Você vai fazer de letra? Se vai fazer de letra, é dois gols, mano. Porque o Bruno atrapalhou você. Ah, vai ser... Vai ser outro gol. Vai ser outro gol. Valeu. Mais um chute, mais um chute. Então, o Bruno, além de roubar... É, hein? Lá vai ele. Vitão da... Que longe. Que longe. Tu é? Valeu. Um da bola, amor. Putz, eu vou ter que pagar a coca. Mano, na moral... Não, se o Bruno acertar um, já era. A coca é, né? Vocês não falaram quanto litro, né? É de dois litros, né? Não, é de quatro. Litraço de quatro. Oxi. Tem que andar de coca. Você quer andar de coca na bola, ô, Bruno? Litraço de quatro, tem que ser. Ô, quem perder vai pagar a coca, tá? Só avisando mesmo. Vai, vai, vai. Você não terminou nem esse colégio. Ah, não. Isso aí foi horrível, Bruno. Foi horrível. Eu pego aqui, ó. Aquele... Tanto lá. Tá, bexiga. Quase que foi, mano. Duas. Tá, tem uma, vai. Só aqui, ó. É que eu tava brincando. Colocadinho, ó. Ui, é quase, mano. Não quero não brincar. Todo mundo é chato. Não acertou nada? É, não. Perderam. Os dois devem dividir uma coca. Não, um chute de cada agora. Ih, errei. Você tá assim, então. O quê? Vai acertar eu. Então, não. Então, esse ele ajuda. Ele... Aquele lado de letra lá, eu ia acertar, mano. Ele é robô, mano. Eu acho que tem que pagar a foto. É, eu acho... A bola mais que você acertar é com essa aqui, mano. É, porque... É mesmo, mano. Na moral mesmo. Vamos tentar. Cada um tem um chute nessa aqui pra finalizar. Vai, vai, então. Então, vai. Pode, pode. Último chute, rapaziada. De todo mundo aí. Vamos ver a habilidade. Essa aí é o Rambim. Essa aí, corre pra chutar, hein. Aí. Isso, é certo, mano. Pensou? Essa forma, né, fellas? É pureza. Vai, Gui. Vai, Gui. Eu quero só ver. Vai, fella. Mandou pro gol. Ui, triscou a trave. Triscou a bola. Foi boa. Tipo, campeão tem que deixar o cara ganhar um pouquinho ali, tá ligado? Eu sou em segundo lugar, né? Seu em segundo lugar, deixa eu ir lá. Mano, na moral, essa bola aqui... Vai no relo na trave, né? Vamos ver, vamos ver. Ganhei ponto, então. Mano, é o último chute, rapaziada. Vai no... O off. Tá lá. Nossa, ele é... Quase. Mano, quase. Pelo amor de Deus, hein. Foi em cima, velho. Para a GoPro aí. Para a GoPro aí, que tá gastando, que tá em memória. Porque ninguém acerta essa trave aí mesmo? Não, é. Vai, vou me redimir, vai. Vai, vai. Não, mas ó, eu fui... Sem roubar, hein. Eu fui bem, hein, Léo. Sem roubar, hein, por favor. Não tava. Vai. Fingiu que foi ou não foi? Tá mirando. Não. É, vai ter que ir pra casa. Ixi. Errou, errou. Ah, eu? É assim, né? Eu já... Último, vai, Vitão, ó. É, é isso. Você tem que acertar, mano. Eu sou ruim mesmo, entendeu? Eu sei que você não olhar. Não, não. Não, não. Não, não. Não, quando a pessoa descaixa, ela não vai acertar. Não, quando a descaixa, ela não acerta. Eu já passei vergonha em dois vídeos. Ih, Fih. Se eu não acertou... Dois vídeos meus que eu gravo de desafio atravessando, você não acertou uma bola, Vitão. Você é péssimo, tá? Ó, eu tava de riso, tá? Demorou. O Gui, você ganhou, parabéns. Não, obrigado. Ó, cobra-cocca dos moleque que eu vou querer... O quê? Fé. Nadrão. Fé. Oxi. Ó, não, Gui. Ó, foi aí, não. Não, foi aí, foi. É, mais ou menos. Segundo lugar. Pô, eu quero fazer um daquilo atravessão com todo mundo da casa. Eu fico em terceiro, mano. Mas não... Mas é que negócio, nego. Renan, funcionar, meu? Não, não, não. É um negócio que eu sempre falo. Pessoal lembra de quem? Do primeiro, meu irmão. Ah, vai dormir, Gui. Rapaziada, eu vou deixar esse vídeo por aqui, mano. Espero muito que você tenha gostado. Se inscreva no canal, se você não for inscrito, demorou. Valeu, falou. Fui. Tchau, tchau, tchau.